Olá, uma boa tarde para você. O repórter NBR está de volta com as principais notícias do governo federal. A meta fiscal para 2017 vai ser anunciada hoje pelo governo federal. A repórter Thaisa Dias está acompanhando esse assunto lá no Palácio Planalto e tem as informações para a gente. Thaisa, boa tarde. Que horas que essa meta fiscal deve ser anunciada? Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos. A previsão é de que a meta fiscal seja anunciada por volta das 6 horas da tarde aqui no Palácio do Planalto. A meta fiscal é a previsão que o governo faz de economia na execução orçamentária para manter sob controle a dívida pública. Ela é calculada pela diferença entre o que se espera arrecadar contributos durante o ano e o que se espera pagar. Ela é fixada pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é aprovada anualmente pelo Congresso Nacional. Ou seja, o valor que vai ser anunciado hoje vai ser enviado ao Congresso, que aprova a meta fiscal. E o governo é obrigado a cumprir a meta fiscal para não infringir a Lei de Responsabilidade Fiscal. É com você, Leandro. Obrigado, Thaisa. Qualquer novidade sobre esse assunto, você retorna aqui com a gente, ok? E agora vamos falar sobre o E-Social. Empregadores domésticos têm até hoje para pagar o documento de arrecadação do E-Social referente ao mês de maio. O documento reúne em uma única guia as contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias que devem ser recolhidas pelos empregadores referentes aos trabalhadores domésticos. Documentos gerados a partir dessa data serão calculados com multa. Um estudo inédito sobre os riscos cardiovasculares em adolescentes foi apresentado hoje pelo Ministério da Saúde. A pesquisa feita com estudantes de 12 a 17 anos mostra que o refrigerante é o sexto alimento mais consumido pelos jovens. O estudo revela ainda que as frutas não aparecem na lista dos 20 itens mais consumidos e que mais de 56% fazem refeição em frente à TV. Segundo o ministro Ricardo Barros, a ideia é garantir alimentos saudáveis também na merenda escolar. Dentro do nosso programa Saúde na Escola, que é uma portaria conjunta nossa com o ministro da Educação, nós já incluímos o protocolo de alimentação saudável e pretendo então que haja uma, nas escolas, uma orientação tanto para a razão pela qual a merenda vai estar naquele formato novo da alimentação saudável, para que as crianças levem essa informação para dentro das suas casas, quanto à quantidade de açúcar, sal e de alimentos in natura. E também vamos ter que ensinar um pouquinho as crianças a elaborar esses alimentos para que elas ao longo da sua vida tenham a prática de descascar em vez de desembalar. E a partir de amanhã, todos os veículos que trafegam pelas rodovias brasileiras, sejam elas federais, estaduais ou municipais, serão obrigados a manter o farol baixo aceso durante o dia. Quem descumprir a regra estará cometendo uma infração média e vai pagar multa, além de receber quatro pontos na habilitação. Segundo o Denatran, com os faróis acesos, os veículos são vistos com mais facilidade, o que diminui o risco de acidentes. O que era uma recomendação do Conselho Nacional de Trânsito desde 1998, agora é obrigatório usar faróis ligados durante o dia nas rodovias. A partir desta sexta-feira, motoristas que não seguirem a lei serão multados. Nesta semana, agentes da Polícia Rodoviária Federal fizeram blitz na BR-040, no Distrito Federal, para informar os motoristas sobre a mudança na legislação. Uma orientação contra os faróis baixos a partir de sexta-feira. É uma nova mudança que está tendo no Código de Trânsito, só por orientação do senhor. Motoristas flagrados com o farol apagado afirmaram aprovar a medida. Você que tem um controle melhor da via, principalmente mão única. Se for dessa forma, acho legal então. Se for para evitar acidente, vai ser uma ótima. É mais fácil, né? E vai diminuir muito os acidentes. A medida é para diminuir os acidentes frontais. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o uso de faróis acesos durante o dia permite que um veículo seja visto a 3 quilômetros de distância por quem trafega no sentido contrário. Só no ano passado, quase 7 mil pessoas morreram em acidentes de trânsito em rodovias federais. Mas atenção motorista! Não é permitido qualquer tipo de farol. Não pode ser lanterna, luz alta, nem farol de neblina. Tem que ser luz baixa. O uso de farol baixo ligado durante o dia já era obrigatório para motocicletas. Com a legislação estendida para os demais veículos, a desobediência vai pesar no bolso do motorista. Hoje a multa está em R$ 85,13 e em novembro ela vai para R$ 130,16. Além disso, a gente tem quatro pontos na carteira, onde o motorista pode acumular mais esses quatro pontos na carteira. E ainda falando de automóveis, o Brasil tem exportado mais carros. Aqui a venda de veículos também aumentou e a indústria espera que o número cresça ainda mais ao longo dos meses. As vendas de carros novos no país começam a dar os primeiros sinais de recuperação. Em junho, a venda de carros de passeio e automóveis comerciais leves teve alta de 2,6% em relação ao mês anterior. Para o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, o mercado começa a responder a medidas tomadas pelo governo para a recuperação da economia. A gente acredita que seja um início, ainda que pequeno, da recuperação que a gente espera mais para o final desse ano e de forma mais importante no ano que vem. Se a venda de carros novos no Brasil não está no ritmo que a indústria gostaria, as exportações trilham um outro caminho. No acumulado de janeiro a junho deste ano, o mercado automobilístico registrou um aumento de mais de 14% na venda de carros para outros países. A conclusão de acordos bilaterais fechados pelo governo brasileiro pode ajudar a alavancar ainda mais esses números. O importante não é só negociar, o importante é fechar o acordo de uma forma muito clara. O acordo com a Argentina foi negociado e fechado já no final do mês passado. Nós negociamos acordos com, isso é, o governo, o Brasil negociou acordos com a Colômbia e o Peru que já foram conceitualmente fechados, mas eles não foram internalizados ainda. Então a gente tem trabalhado junto ao governo no sentido de solicitar essa internalização desses acordos porque isso permite que a gente avance cada vez mais nesses mercados. Quando se fala em geração de emprego, o mercado automobilístico registrou queda em junho de 0,2% comparado a maio de 2016. Mas a melhora no mercado interno e o crescimento nas exportações devem ajudar na retomada da geração de empregos no setor até o final do ano. A indústria automotiva tem uma cadeia de produção longa. Então quando você produz um veículo a mais, você ativa toda essa cadeia de produção. Ao você expandir a exportação de veículos, você expande a produção em toda a cadeia. Esse aumento de exportação é, consequentemente, aumento de produção e maior manutenção dos empregos. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras notícias ou às quatro da tarde com outras informações do governo federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.